Depois da atualização da iOS 10, eu recebi duas dúvidas bem frequentes. A primeira delas é que, Marília, você falou no vídeo que com a atualização eu iria elevar o meu iPhone e a tela iria acender. Só que eu fiz isso, o meu iPhone está atualizado e ele não acende como você falou. A segunda foi, Marília, eu não gostei desse novo comportamento. Eu vou desbloquear o meu iPhone e toda hora eu preciso pressionar o botão de início. E eu não estou ficando louca, não era assim. Eu não precisava pressionar esse botão, por que está assim agora? Vamos resolver esses dois problemas agora. O primeiro deles, o elevar para acender, ele não funciona em qualquer modelo de iPhone. Ele só funciona a partir do iPhone 6S, ou seja, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE e os novos iPhone 7, o 7 e o 7 Plus. Só que lembra daquele ditado, não há um mal que não tragam bem? Essa funcionalidade de elevar para acender a tela, ela consome mais bateria. Porque qualquer movimento que o iPhone perceba que ele vai levantar, a tela vai acender. E às vezes você não olha para a tela e ela acende e gastou, de pouquinho em pouquinho, gasta a sua bateria. E se você é dono desses aparelhos atuais, o que é que você faz para desativar essa funcionalidade? Você vai pegar o seu iPhone, já estou com o meu aqui. Você vai em ajustes, tela e brilho. E aqui, quando você deslizar um pouquinho para baixo, você vai ver a funcionalidade elevar para despertar. Você desmarca ela e dessa maneira a sua tela não vai mais acender. E você que tem um iPhone 6, um 5S, não se preocupe. Como eu falei, não há um mal que não traga o bem. Você não precisa fazer esse ajuste e assim a sua bateria durará um pouquinho mais. E agora vamos para a segunda. Marília, eu não gostei desse botão que eu preciso toda hora pressionar para desbloquear o meu iPhone. E não era assim. Isso mudou depois que eu atualizei. Se você quiser mudar esse comportamento, que realmente ele veio com a atualização do iOS 10, você também pode. Basta você fazer o seguinte. Você vai em ajustes, geral, acessibilidade, desliza a tela lá para baixo e você vai ter a seguinte opção. Botão de início. E nela, observe que você tem, mantenha o dedo para abrir. Marque essa opção e depois disso, você não vai precisar pressionar o botão de início para desbloquear a tela do seu iPhone. Bastará você colocar o seu dedo em cima. Como funcionava antigamente. E sempre quando surge uma atualização, repete a pergunta. Marília, quais são as principais novidades? O que foi que mudou? O que foi que veio com esse novo sistema operacional? Para resolver essa situação, eu fiz um ebook que você pode baixar aqui. Não perca tempo. Clique aqui agora, na descrição desse vídeo. Você vai cadastrar o seu e-mail e eu enviarei direto para você o ebook com as principais novidades do iOS 10. Por hoje é só e até a próxima. Cabelo tá bom? Mas, eu esqueci. Netos, eu adoro quando eu esqueço. Eu vou fazer com o iPhone. Simples assim. Você não vai precisar. Não, Neto, não tá bom. Não tô conseguindo fazer essa parte. Tá, já sei. Como vai que eu firmei? E colocar em prática. Por hoje é só e até a próxima.